Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o LNews aqui ao vivo, tá? Todas essas notícias aqui foram indicadas lá no nosso Discord, tá? Os membros que indicaram isso foram o Alan Popokeik, o Rangel, o Ferreira M32, o Lucas Genari, o Marlon Bettino e o Matsuki, tá? E eu vou pegar aqui hoje e vamos olhar aqui essas notícias. Se você quiser olhar essas notícias ao vivo, eu faço essas gravações aqui todos os domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite aqui nesse canal, aqui no YouTube. Então aciona o sininho se você quiser olhar todo esse deboche ao vivo, tá? Vamos começar aqui então pela primeira notícia de hoje. Após 8 anos, Tesouro pode ter que bancar prejuízo das estatais, né? Porque o Bolsonaro, quando estava no poder e falando... Quando o Bolsonaro entrou no poder, aconteceu algo muito legal. Porque como o Bolsonaro e o Paulo Guedes estavam falando que iam privatizar tudo que eles conseguissem privatizar, caso o STF deixasse, né? As empresas magicamente começaram a dar lucro. Todos os serviços públicos do Brasil melhoraram a qualidade magicamente, né? Mas quando, assim que o Lula entrou no poder, as estatais, praticamente todas elas... Acho que só a Petrobras não está tendo prejuízos bilionários, né? Aqui, ó. Então, após 8 anos, o Tesouro pode ter que bancar prejuízo das estatais. Previsão atual é que o rombo fique em 5,6 bilhões no final do ano. Antes, estimava-se um déficit primário de 3 bilhões, segundo a lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, eles já previam que ia dar prejuízo, tá? Mas vai dar praticamente o dobro do prejuízo, né? Parece que o PT, quando entra no poder, ele tem essa parada assim, onde todo mundo vê... Ah, cara, votaram num bandido pra presidência. Ah, ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer nada. O que vocês vão fazer? Vão reclamar com quem, irmão? Vocês vão reclamar com quem, né? E aqui nós temos aqui o ex-presidiário de nove dedos, né? Falando aqui uma besteira, cara, uma asneira, cara. Que tipo assim... Cara, antes o Bolsonaro falando besteira lá no cercadinho. Antes o Bolsonaro... Pelo menos quando o Bolsonaro falava umas besteiras lá no cercadinho, a gente dava uma risada. Por quê? Porque é uma pessoa que não entende sobre certas coisas, falando, sabe, alguma besteirinha, alguma piada de tiozão, alguma parada que deixa a parede uterina de algumas pessoas aí desconfortável. Agora vem o Lula e larga essa. Quanto de gás de efeito estufa tem naquelas bombas? Questiona Lula, misturando tudo na ânsia por criticar a reação de Israel ao Hamas. O Lula tá criticando muito os judeus, tá criticando muito Israel, e tá falando assim, quanto de efeito estufa tem naquelas bombas, cara? Cara, é um negócio que me deixa desconfortável. Cara, foi vocês que votaram, velho. Foi vocês que votaram nesse bandido analfabeto como presidente do Brasil. Foi 50% da população. É por isso, cara, eu recebi ontem um áudio no WhatsApp, onde uma pessoa me questionou, né, sobre um bloqueio que eu fiz numa pessoa aí, numa outra pessoa na internet, e falou assim, poxa, cara, tu bloqueou o cara só porque o cara é esquerdista? E eu falei, bloquei, irmão, bloquei. Porque eu não tenho amigos esquerdistas, eu não quero conversar com esquerdistas, eu não quero que esquerdistas olhem os meus vídeos, eu não quero que esquerdistas comprem na minha loja, eu não quero nenhum centavo com esquerdistas. Eu não aceito patrocínios de esquerdistas. Se as empresas vêm querer me fazer um patrocínio, eu falo, vem cá, você fez o quê? Você fez o L? Você fez... Você é o quê? O que a empresa de você representa? Ah, nossa empresa é neutra. Então é comunista, irmão. Se é neutra, é comunista. Se é neutra, é meu inimigo. Vou deixar claro, deixo especificado aqui. Não aceito. Quer botar um bannerzinho aqui no meu canal? Quer fazer um patrocínio? Não quero. Se for dinheiro de esquerdista, eu não quero. Porque vai saber onde é que vem esse dinheiro, né? Provavelmente em algum desvio, em algum roubo estatal, né? Então vamos lá. Falando agora da Lacrazine Luiza. Magazine Luiza reverte prejuízo e lucra 331 milhões no terceiro trimestre, né? O Lucas Genari compartilhou isso com a gente ontem lá no Discord. Eu falei, O quê? Magazine Luiza tá com lucro. Tão fechando lojas. Eu pensei, pô, vai vir pelas lojas que eles estão fechando, pelas pessoas que eles estão demitindo. Talvez seja isso, né? Talvez eles enxugaram, arrumaram a casa. Mas eu não acreditei. Eu particularmente não acreditei nisso. E o Lucas, não, tá aqui a notícia. André, a notícia saiu no G1. André, se tá na grande mídia, se tá no G1, se tá na Globo, quer dizer que é verdade. Eu olhei a notícia, eu abri e falei, caraca, irmão. Poxa vida, irmão. Os caras estão com lucro de 331 milhões. Falei, ok. Talvez estão demitindo, estão fechando lojas, estão enxugando, estão revendo os conceitos. Estão aí fazendo aí, né? E estão arrumando a casa. Falei, ok. Eu, apesar de não gostar da Lacrazine Luiza, não torço pra que os caras fechem, né? São dezenas de milhares de pessoas que vão perder o emprego, não é mesmo? E aí nós temos aí um comunicado. Aí nós temos um comunicado. Foram identificadas incorreções e lançamentos contábeis. Ah, incorreções. Ah, então foi incorreções. Não é manipulação pra aumentar o valor das ações. Não é fraude fiscal. Não é fraude contábil. Nada disso, galera. Nada disso. Foi uma incorreção. É tipo quando alguém é estuprado, né? Não é um estupro. É uma penetração não solicitada. Não é pedofilia. É early access sexual. É sempre um malabarismo. É sempre um malabarismo. A esquerda adora esse tipo de merda, né? A esquerda adora esse tipo de merda. Magazine Luiza revisa seu balanço e reduz patrimônio em 830 milhões. Ah, opa, peraí. Agora a gente tá começando... Agora tá... Peraí. No mesmo dia que eles liberam uma notícia falando que eles lucraram 300 milhões, aí tem uma redução de patrimônio de 830 milhões. Aí tu... Aí como você é pobre, como você é burro, como você é um imbecil, você nem sabe o que é milhão, o que é bilhão, o que é trilhão pra ti. É oitocentos, oitocentos é alguma coisa, né? Você não sabe porque você é um idiota, né? Lançamento contábil. Esse aqui eu só peguei pelo meme. Só peguei pelo meme mesmo. Lançamento contábil gostoso, não é mesmo? Vem pra loja nossa. Vem pra loja nossa, canezinho gotoso. A canezinho gotosinha pra você, 12 vezes sem juros. Aí 18 vezes. Sabe aquela geladeira que você tanto quer? Sabe aquela geladeira de 2,5 que você vai pagar 6 mil? Sabe? Vem pra loja nossa. Vem, coraçãozinho. A loja da Pombinha. A loja da Pombinha. A loja do Juro Baixo. A loja da Democracia. Né? Você vem pro Lula. Vem pra loja. Né? E aí nós temos agora aqui, né? Mudando de assunto, né? Aqui na Gazeta do Povo. Dos 801 milhões previstos para alfabetização, o governo Lula não executou nenhum centavo. Cara, isso aqui fecha perfeitamente. Porque o Lula falou na Rede Globo. Lula falou na Rede Globo quando ele estava lá combatendo o nazismo do Bolsonaro. Ele falou. Nenhum governo jamais investiu na educação nesse país. Cara, como que alguém... Cara, ele é um ex-presidente. Ele ficou oito anos no poder. E depois aquele jegue, aquele jumento celestino da Dilma. Ficou mais seis anos no poder, né? Cinco e meio, seis anos no poder, né? Cara, eles ficaram 20 anos no poder, irmão. Eles ficaram 15 anos no poder, eles ficaram, cara. E aí ele vem e ele fala lá. Não, que nunca ninguém investiu em educação no Brasil. E tá aqui. E tá aqui. Ele tá fazendo... Cara, eu não vou julgar o Lula. O Lula tá fazendo exatamente o que ele prometeu. Exatamente o que ele prometeu. Nunca ninguém se interessou pela educação nesse país. E a educação de base... A educação de base... É fundamental, galera. A educação de base, ela é muito mais importante do que faculdades. Por mim, podia fechar todas as faculdades do Brasil e investir todo o dinheiro que se investe nas faculdades do Brasil em educação de base. Em primeira até oitava série. Que não adianta o cara sair do primeiro e segundo grau lá igual um idiota. Não sabe o que é um juros composto. Não sabe o que é uma porra de nada. E ele entra pra uma faculdade pra ter aula de marxismo. Tá ligado? Fazendo o TCC em Cuica. Sacou qual é que era? Porra, cara. E aí nós temos aqui o Rafael Lima do Ideias Radicais. Levantando uma questão aqui interessante. Se as americanas tinham uma fraude gigante dentro e a Magalu errou um patrimônio de 800 milhões, como você acha que estão as contas da prefeitura da sua cidade? Lembrando, uma cidade de 150 mil habitantes facilmente tem um orçamento anual de 1 bilhão de reais. Só para dar um exemplo simples. Praticamente nenhuma prefeitura do Brasil hoje tem um balanço patrimonial imobiliário. Eu não tô falando em contar quantas canetas BIC tem. Tô falando que a prefeitura que vocês têm, o que vocês têm de terreno, casa e apartamentos pela cidade, eles não sabem. Isso é interessante porque a prefeitura aqui da minha cidade, de distância velha, acabou de fazer uma obra gigantesca na avenida. Tem uma avenida aqui na minha cidade, uma avenida bem grande. Eu falo que aqui na minha cidade tem duas ruas, a Avenida Brasil e a Rua de Baixo. E eles arrumaram, arrumaram todo o esgoto lá da avenida, quebraram tudo, fizeram uma obra gigantesca. E agora, porque alagava, antes era meio feio, e agora tá alagando a Rua de Baixo. Seu dinheiro indo aí pra esse tipo de coisa. Nós temos aqui agora também, tem um cara aqui que foi morto. O Salé também é conhecido como o Sr. Fafo, ou Janones Palestino. Foi conhecido ator de Pollywood, que é a Hollywood da Palestina. Que pode ser visto em inúmeras cenas forjadas de gente morta supostamente por ataque israelense. Então tá aqui, esse cara foi morto num ataque de Israel contra a Palestina. E esse cara aí é esse maluco aqui. Então, às vezes ele é um lutador pela liberdade, às vezes ele tá doando sangue. Às vezes ele é um pai amoroso. Às vezes ele é um paciente que tá recebendo a barata. Às vezes ele é um corpo, às vezes ele é um cadáver que tá ali no celular jogando o jogo da cobrinha. Às vezes ele é um correspondente de guerra. Às vezes o cara é o American Idol, o ídolo americano. Às vezes ele é um técnico em radiologia. Às vezes ele é um turista. Então são essas pessoas, né? Ele é um fragmentado, né? O cara tem um milhão de pessoas morando na cabeça dele, né? E tomou um belo míssel na cara aí, né? Como bem mereceu, né? E agora nós estamos aqui, de acordo com o mapa das empresas, divulgado pelo governo federal. No primeiro quadrimestre de 2023 foram fechadas 736.977 empresas no Brasil. Número que representa um aumento de 34,3% sobre o último quadrimestre de 2022. Então, não fechou. Desabriu 736.977 empresas. Vale lembrar que o que está aqui são empresas, não são MEIs, tá? São apenas CNPJs de empresas. MEIs não estão aqui computados. Foram mais de 730 mil empresas fechadas esse ano. Faz o L, seguro, desemprego, inflação e desgraça econômica aí que nós avisamos, né? Nós temos aqui um tweet do Joaquim Teixeira, tá? Saudades de quando isso aqui era polêmica. Hoje tem ministro recebendo traficante no gabinete. Vocês lembram aqui que o Mourão comeu ali um, sei lá, um leite condensado, né? Deu uma pica ali, né, cara? Ó, tive a oportunidade de brincar com o vice-presidente da república, né? Uma simpatia de homem. O próximo sorvete é na boca de Bolsonaro. Estão comendo um sorvetinho ali, a mídia colocou. Pô, Mourão tá fazendo... Isso aqui era polêmica, né? Mas receber traficante, receber mulher de traficante no gabinete, aí é a pombia da paz! A pombia da paz, meus queridos! Não se sabe qual o diálogo cabuloso que o pessoal tá tendo lá, mas com certeza tá tendo um diálogo cabuloso, né? Nós temos aqui agora... Apontado como o terceiro homem na hierarquia do PCC, deixa o presídio federal do Rio Grande do Norte, né? Então tá aí, né, cara? Esse cara aqui, né? O terceiro homem no comando do PCC, saiu do presídio enquanto donas de casa, que estavam lá com a bíblia na mão passeando por Brasília, estão pegando 17 anos de cadeia, né? Esse é o resultado que vocês têm de colocar um ex-condenado como presidente, né? Governo deve tanto que deve pegar dinheiro do investimento para financiar dívida, diz o presidente do Banco Central. Galera, vocês estão ligados que o novo plano Collor tá chegando, né? O novo plano Collor tá chegando. Já tenho cantado essa pedra lá atrás. Falei, se o Lula voltar pro poder, vocês esperem. Primeiro nós vamos explodir as contas públicas passando de 100% do PIB em dívidas. Vale lembrar que pro ano que vem, ou pra 2025, se eu não me engano, é pra nós ter 98% de todo o nosso PIB, 10 trilhões de dívidas aí por ano, tá? E depois que a gente estourar 100% do PIB, quando não tiver mais de onde tirar dinheiro, de onde é que tu acha que vai vir? Você tem uma poupanzia? Você tem uma poupanzia? Você tem o dinheiro guardado? É, você sabia que a Bolsa de Valores é fascista? Você sabia que guardar dinheiro num CDI, num ALCI, tu sabia que isso é tudo coisa de fascista, nazista, estuprador de girafas? É mesmo? Então vamos acabar com essa parada, vou planificar a economia. Vou planificar a economia. É isso que acontece quando vocês colocam socialistas no poder. Eles imprimem dinheiro, eles roubam dinheiro, e as únicas pessoas beneficiadas são eles, os políticos, os amigos dos políticos e os funcionários públicos de alto escalão, que tem muitos aí ganhando 300, 400 a 500 mil reais por mês de salário, porque isso é um direito adquirido. Enquanto o único direito que você tem é pagar mais de 50% de tudo que você produz, cheira ou vê, de impostos para o Estado. Lindo, lindo e maravilhoso, não é mesmo? Lindo e maravilhoso. O amor está todo vapor, diz o Jeff Fagundes. É isso aí, cara, o amor está todo vapor, está todo vapor.